Nesse vídeo eu vou te ensinar uma dica bem bacana de como dividir a tela do seu aparelho Motorola. Eu estou usando um Moto G9 Play e eu vou te mostrar como fazer isso de uma forma bem simples, apenas com gestos. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, dá o like no vídeo para que o YouTube também indique a gente para outras pessoas e ative as notificações para você também estar recebendo as novidades do canal. O Motorola está com bastante novidade, oferecendo funções bem bacanas por meio de gestos. Uma delas é poder dividir a tela para que você possa usar dois aplicativos ao mesmo tempo. Eu estou com o YouTube aberto e para te mostrar como faz para dividir a tela apenas com gestos, eu vou abrir outro aplicativo aqui. Para essas novas versões dos aparelhos da Motorola, funciona da seguinte forma. Você vai puxar aqui no meio da tela, da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Soltou, ele vai oferecer para você poder abrir outro aplicativo. Aqui você pode ver nos que já estavam abertos, pode abrir aqui na lista dos aplicativos. Abriu o Google Chrome. Então é bem interessante que a gente pode usar um aplicativo aqui como o YouTube, ficar assistindo um vídeo e utilizar outro aqui embaixo simultaneamente. Você pode fazer as suas pesquisas ou até mesmo uma leitura com outro aplicativo. Tem como deixar uma tela maior que a outra, ou para baixo ou para cima, você pode escolher. Até mesmo deitado tem como utilizar. Essa função é bem simples, mas é bem interessante. Para voltar ao normal, você faz da mesma maneira. Puxa da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Apenas com gestos você consegue utilizar. Para ativar esse modo, tem aqui o aplicativo da Motorola. Aplicativo Moto. Tem na opção de gestos e que tem várias funções legais também. Tem a câmera instantânea, você pode chacoalhar o celular duas vezes, liga a câmera instantânea. Lanterna rápida, também Motorola tem essa função. Você balança ele também, liga a câmera. Esse modo aqui é bem bacana. Modo de captura de tela com três dedos. Você consegue tirar o print das coisas que você deseja. Não precisa ficar apertando no botão do lado ali. Vire para não perturbar. Pegue para silenciar. E esse que eu estou ensinando no vídeo de hoje. Deslize para dividir a tela. Com esse modo de deslizar, consegue fazer a divisão para usar dois aplicativos de uma só vez. Então é isso aí pessoal, espero que tenha te ajudado. Se você puder, compartilha com um amigo seu e tem procurado essa função. Coloca nos comentários também se você gostou e conseguiu utilizar. Porque eu vou ficando por aqui. Até a próxima!